Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavra vale mais que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como sabe o sábio na arte do mar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer te amo Só sei que eu te amo demais Às noites sozinha é o teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo